Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando a polêmica, e eleições estão chegando, tá se afunelando aí a briga entre os candidatos, pra ver quem consegue mais votos, Bolsonaro liderando aí a corrida presidencial, candidato do PT Haddad, vindo no lugar do Lula, a galera que quer votar no Lula, a grande maioria tá migrando pro Haddad, tem o Ciro, tem a Marina, tem o Alckmin, Álvaro Dias, Amoedo, Boulos, Henrique Meireles, faço esse vídeo pra vocês analisarem bem as propostas de cada um, mesmo você já tendo seu voto escolhido, mas não custa nada dar uma olhada nas propostas dos outros candidatos, você que já tem seu candidato, cobre dele, todas as propostas que ele fez, cobre dele, ele pôr em prática, né, fiscalize, exija o seu direito, porque depois galera, são quatro anos, quatro anos no mínimo aí, segurando a barra. Eu, particularmente, não tenho candidato nenhum, não me identifiquei com nenhum deles, apesar de gostar de alguma proposta aqui, outra proposta ali, mas não me identifiquei com nenhum deles, por isso meu voto será anulado, pelo menos pra presidente, pra governador, talvez, talvez, professor Tarcísio, mas a minha probabilidade é de anular o meu voto também pra governador. Senador, tem ninguém, deputado estadual e federal, também não, mas vocês que já tem seus candidatos, vão votar, fiscalize ele depois, cobre dele todas as promessas que eles fez, eles fizeram. É muito importante isso, que a maioria da galera vota e nem se lembra depois em quem votou pra senador, pra deputado, muito mal lembra pra governador e presidente. Só que é importante você lembrar o nome de todos, pra você poder cobrá-los, tá? E outra coisa, parem de ofender uns aos outros por causa de políticos, não vale a pena, galera. Fala sério, não vale a pena, ninguém postando aí que prefere perder amizade do que ver alguém falando mal do político dele, é ridículo isso, tá? Não leve pro lado pessoal, tá? Político nenhum, nenhum no Brasil vale a pena, tá? Nenhum. Não existe salvador da pátria, não existe isso. São todos seres humanos, todos com defeitos e erros, seja Bolsonaro, seja Haddad, seja Ciro, seja Marina, qualquer um. Então, galera, não briguem por causa de políticos, não vale a pena. E consciência na hora de voto, cobre seu candidato, se ele outro candidato foi eleito, cobre dele também. Afinal, ele vai governar pra todo mundo e não só pra aqueles que votaram nele, tá? Um grande abraço, um grande fim de semana a todos. No final de semana aí tem um vídeo comentando o jogo, falando dos jovens cariocas. Grande abraço, fui!